Eu sei como evitar Mas eu prefiro perder tempo só pra provocar De ver na tua cara a cara de quem me perdeu Jogando bem na tua cara o que não é mais seu Eu sei como evitar Mas eu prefiro perder tempo só pra provocar De ver na tua cara a cara de quem me perdeu Jogando bem na tua cara o que não é mais seu Amor, não se pede pra dar valor Sabe que eu odeio caô Será que tu sabe a mulher que eu sou? Patroa, a dona da pista Sou um gostosa, jogando, delícia Se perdeu no caminho querendo me ter Agora tá sozinho querendo me ver Vai ficar na saudade, é uma sacanagem Porque eu gostava tanto de você Eu sei como evitar Mas eu prefiro perder tempo só pra provocar De ver na tua cara a cara de quem me perdeu Jogando bem na tua cara o que não é mais seu Eu sei como evitar Mas eu prefiro perder tempo só pra provocar De ver na tua cara a cara de quem me perdeu Jogando bem na tua cara o que não é mais seu Amor, não se pede pra dar valor Sabe que eu odeio caô Será que tu sabe a mulher que eu sou? Patroa, a dona da pista Sou um gostosa, jogando, delícia Se perdeu no caminho querendo me ter Agora tá sozinho querendo me ver Vai ficar na saudade, é uma sacanagem Porque eu gostava tanto de você Eu sei como evitar Mas eu prefiro perder tempo só pra provocar De ver na tua cara a cara de quem me perdeu Jogando bem na tua cara o que não é mais seu Eu sei como evitar Mas eu prefiro perder tempo só pra provocar De ver na tua cara a cara de quem me perdeu Jogando bem na tua cara o que não é mais seu Eu sei, eu sei, eu sei O que não é mais seu